É isso aí, gente, vamos dar continuidade, Jesus, somos totalmente dependentes de Ti É, por favor, Pai, pega essa palavra e ajeita no coração dos meus irmãos Que eles possam enxergar claramente E tomarem aquilo que nós vemos conversando sobre a importância de comprometimento E de nós tomarmos uma direção de fazer a Tua vontade e seguir a Tua direção no nome de Jesus Amém Então, queridos, é isso aí, seguindo aqui adiante nesse conteúdo Eu creio que domingo passado eu falei sobre uma primeira área A importância de nós estarmos comprometidos na direção e na vontade de Deus Algumas coisas da nossa parte precisam ser feitas E essa foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração a respeito desse conteúdo Porque esse é o conteúdo, queridos, que vai finalizar o que Deus tem preparado para a Tua vida e para a minha Quando a gente fala sobre uma jornada de fé sobre a face da Terra Uma jornada de fé vitoriosa Porque o exercício da fé é vitorioso Você não tem a dúvida Então, fazer esse tipo de jornada não é uma jornada independente da direção e da vontade de Deus Nunca foi, nunca será Então, a igreja precisa crescer nessa visão aí De que a vontade e a direção de Deus precisa estar aqui na nossa frente, nos nossos olhos Para que nós possamos seguir Eu tinha falado da primeira dela, essa primeira área Que é a separação daquilo que é atrativo, o fascínio que esse mundo exerce sobre a nossa vida E é verdade, não tenha dúvida É muito prazeroso Muitas coisas, existem muitas coisas lícitas A gente costuma ensinar isso na escola ATS E existem muitas coisas lícitas Mas eu tenho que ter o equilíbrio de saber Lidar com elas para que elas não dominem Ganhem espaço no meu coração para liderar a minha jornada Está dando para entender? Eu já contei vários testemunhos Vários não, vamos colocar assim Alguns testemunhos Mas um que eu sempre lembro de um casal Que Deus fez uma obra maravilhosa Entregaram a sua vida para Jesus Ela era estéreo, ela foi curada E só cresceram daí por diante Mas começaram a aproveitar as coisas boas da vida E é legal Porque Deus também criou eu e você para aproveitar as coisas boas Ok? Mas só que aquilo foi tomando conta do coração deles E por duas vezes eu tive a oportunidade Porque Deus havia falado comigo Eu tinha uma certa amizade com eles Para que desse uma Cara, eu preciso te falar algo Tem alguma coisa acontecendo aí Que você está botando isso aí Como a primeira coisa na tua vida Não vai dar certo Mas no final dessa história Vamos dizer A vida deles saíram Abandonaram o caminho da verdade Acabaram se separando E assim vai, né? A Bíblia fala sobre um abismo Abre o... Chama outro, né? Chama Uma porta errada, gente Se eu entro por ela As próximas portas Ouçam isso nessa manhã Elas serão erradas Porque a primeira que eu entrei já estava errada E a gente não para para pensar nisso Ok? Então quando Deus fala sobre estar em primeiro lugar No nosso coração E seguir Ele, a justiça É porque todas as outras coisas Elas serão acrescentadas na nossa vida Né? Eu comentei aqui algumas coisas Eu vou passar para a segunda área Mas o espírito do mundo Ele tem isso É natural Desse mundo natural Que eu e você temos Essa parte desse homem exterior É extremamente atraente Eu tinha falado que a atração Que o mundo exerce sobre nós Concorre com a operação da palavra Eu não estou colocando frases minhas Na verdade é o que está na Bíblia E eu sempre coloco umas frases Mas eu vou corroborando lá Com a palavra de Deus Então na parábola do semeador Fala sobre isso Né? As preocupações A ansiedade da vida Os deleites e tal Concorrem com a palavra Opera Aí não funciona mesmo Então se a atração Que o mundo exerce É só essa revisão rápida Domina A palavra é domínio, gente Você sabe? É muito interessante Paulo diz assim Em Gálatas capítulo 5 Para a liberdade Foi que Cristo nos libertou Beleza, eu sou livre Mas eu também por escolha Posso ficar preso E aí está escrito lá Não deixe dominar Mais uma vez ali Então são escolhas frequentes Gente, eu tinha começado Essa série Esse pedaço Esse outro lado da mulher Dá para te dizer isso As nossas escolhas Desses homens Vão determinar o nosso futuro Então se eu quero um futuro Na direção do propósito de Deus E tudo aquilo que ele tem Eu tenho que escolher Eu tenho que ser seletivo Na minha escolha E tenho que ter a sabedoria de Deus E pedir a ele Senhor, ilumina os meus passos Para que eu veja Para que eu não escolha errado Ah, mas é muito bom isso Mas que isso é bom É do ponto de vista natural Ou Deus está nessa parada? Agora ninguém fala nada É, pastor De um modo geral A gente vai para a galera Eu quero ir para a galera Não funciona na igreja Muito bem E eu tinha lembrado contigo Sobre Segunda Timóteo Alguém lembra? Demas Um fiel companheiro Do apóstolo Paulo Quantos anos Será que ele não ficou ali No caminho, né? Investindo, crescendo Pagando um preço Para ser um companheiro Do apóstolo Paulo Mas tendo amado O presente século Na minha versão está assim O mundo Acho que eu coloquei Numa outra Numa paráfrase aí Tendo sido dominado Pelas coisas do mundo Tchau, um abraço Apóstolo Paulo Foi um prazer te conhecer Mas vou seguir o meu caminho Como assim? Eu não vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o caminho Que Deus aponta Aqui está o segredo Da vitória, gente Ok? Então viver no mundo Não ajuda em nada Na aproximação a Deus Porque é a escolha diária Que eu faço E você também De nos aproximarmos De estarmos andando com ele Essa aí Ele não vai tirar de mim De você Às vezes eu fico Eu sinto No meu coração Muitos cristãos Achando que simplesmente Ah, eu tenho Jesus Beleza, eu recebi a Jesus Entreguei minha vida para ele Eu também No meu tempo de faculdade Mas na verdade O que vai fazer Com que eu ande com Jesus E aqui é Eu entrego para ele Agora eu sou ovelha dele Estou separado Agora é responsabilidade dele Cuidar de mim Como um bom pastor Mas agora É a minha responsabilidade Fazer as escolhas Para andar com ele E é isso que no meio do caminho A maior parte da igreja se perde E é muito complicado, gente Porque nós estamos vivendo dias Onde as palavras estão se cumprindo Um tempo de apostasia Um tempo onde as pessoas Estão escolhendo outras coisas Cansaram Como é que eu vou me cansar E Jesus fala E vocês também não vão embora Aí Pedro manda ver Tu és Tu tens as palavras De vida eterna Para onde iremos Para onde nós vamos Que escolhas eu tenho feito Para onde eu estou indo São bem sutis As sugestões As sugestões, ideias Elas são bem convincentes O inferno trabalha Bem sutil Mas ele vai construindo Em mim e em você Para daqui a um tempo Eu faço uma escolha Que eu posso destruir A minha casa Eu posso ficar longe Da presença dele E tudo Justificado É impressionante Como o inferno Constrói Uma plataforma De justificativas Para que eu venha Fazer isso Eu venha Fazer aquilo E agora Então vamos Bora seguir Essa direção Uma outra coisa Aqui Vou dar um conselho Nós temos que estimar Pouco as coisas Do mundo Não significa Que você não cuide Das coisas Que você tem Mas elas não podem Ganhar o valor No teu coração Ao ponto de dominar O teu coração Sabemos disso Pela vida Do jovem rico Então se formos Controlados Pelo dinheiro As posses As coisas naturais Não haverá espaço Para a palavra Viva Reinar Não tem Esse trono Pertence a Deus Que é a palavra Viva Lembra de Marcos Lá Jesus Falou para o jovem Cara Olha só Só falta uma coisa Tirar o domínio Do dinheiro Do teu coração Nós sabemos O apóstolo de Jaume Esse ano Pegou uma mensagem Maravilhosa sobre isso Assiste lá no Remir Desse ano Que ele trouxe Uma palavra Muito legal Ok Então vamos lá Hoje vamos falar Dessa segunda Nessa segunda área Onde eu preciso Tomar a decisão De comprometimento E separação Então falamos Da primeira área Da atração do mundo Agora essa é a segunda Que é a separação Gente Não parece Mas isso aqui Faz diferença E muita Então eu preciso Me separar Da associação Com pessoas Que nos influenciam Para o mal Ou nos afastam Da verdade E as vezes As pessoas Elas confundem Porque elas dizem assim Pastor Mas é meu amigo Cara Ele é teu amigo Mas ele só te faz Se afastar de Deus Como é que você vai fazer Mas hein Tu vai ficar com a amizade dele Não pastor Mas eu ainda estou tentando Há quantos anos Não Pior que eu gosto De ficar com ele Então quando eu vejo Pastor Essa é uma escolha Que não é fácil Eu sei Eu me lembro No tempo da faculdade Quando eu me converti Eu morava Nós morávamos Numa república E um pouco tempo Depois Por consciência Ninguém teve Que me falar isso Por consciência Isso é que é legal A verdade entra No teu coração Escuta o que eu quero te falar Ninguém precisa apontar O teu dedo Para dizer Tu está errado Porque o Espírito Santo Já fala E ele não falou Para mim Me dando tapa Me quebrando Sai dessa casa De 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 maluco E tal Não Mas eu tinha consciência Eu não posso ficar mais nesse lugar Porque o ambiente Ele promovia Uma atração Ele promovia Um afastamento O ambiente coletivo É muito perigoso Gente Você sabe Meu filho É uma benção Aí alguém vem E fala para você Você já viu ele Com os colegas Não Nunca vi Pois é Ele junto com os colegas Faz coisas Que você nem imagina Não Mas meu filhinho Ele fez isso Não acredito Claro Mas no meio de 5 6 7 8 Vamos fazer besteira Então isso aí O que eu estou conversando Nessa manhã Gente São coisas práticas Mas você vê Deus pede de mim De você Decisões Escolhas E eu falo para você Como pastor De vocês Que não são fáceis Mas são possíveis Que preservarão A nossa vida E levará eu e você Para onde nós precisamos ir Ok Para onde eu vou Pastor Não é bem o que eu quero Né É Não Mas Jesus mandou Amar as pessoas Ah Grande diferença Entre amar as pessoas E conviver com elas E viver com elas Alguém está entendendo Gente Jesus foi considerado Amigo de pecadores Porque a galera religiosa Olhava lá E Jesus estava sempre Levando uma palavra Queria ajudar uma pessoa Né Colocar o reino de Deus No coração Mas quando ele ia Para casa Ele ia para onde? Pegava os discípulos Vamos embora Vamos embora Dar uma recolhida Vamos embora Vamos embora Porque eu estou em missão Então estar nesse mundo É uma missão Mas me envolver Com as pessoas Nesse mundo Que não seguem A direção de Deus É outra coisa Da qual a gente Precisa falar Da importância disso De um modo geral A maior parte Dessas pessoas Elas não querem Muito ouvir O que você tem a dizer É difícil Sabe gente Isso aqui já é comprovado Uma pessoa que realmente Quer ser ajudada Ela será ajudada É incrível Uma pessoa que realmente Ela quer sair das drogas E ela se entrega Ao processo Ela sai O pastor Paulo Canuto Estava falando sobre isso Então eu quero te falar Que é isso aí Por que insistir Com pessoas Que elas não querem nada Com a hora do Brasil E por que caminhar Simplesmente Porque eu gosto delas Ela pode estar sendo Gente Aquele elástico Que você está Querendo correr E você não está vendo Um elástico invisível Que não te deixa avançar Aí você fica suando Pique no lugar E a vida não anda Por que? Porque eu estou associado Com pessoas Que não deveria mais Então eu me lembro Lá no tempo Que eu tive que sair Os caras caíram de pau Os caras estão Birocréticos E tal Uma opção de coisa E eu me dando Uma boa com eles Não cara Eu preciso seguir Meu caminho E eu já vi Que os caras Não queriam nada Com a hora do Brasil Fala aí pra mim E aí tomei uma decisão E não me arrependo De nada As minhas decisões Pra com Deus Até o dia de hoje Eu não me arrependo Agora você paga Um preço Que você vai sofrer Mas são sementes Você vai colher Lá na frente Alguém está entendendo Aí gente? Não adianta Então o homem Gente Ele é isso Você sabe Eu não estou falando algo Mas o Espírito Santo Está trazendo a tua lembrança Nós somos influenciáveis Uma mentalidade De um homem É o produto Da influência Que ele recebe Eu começo a ouvir Demais determinadas coisas Que não são verdadeiras Aquelas coisas Começam a dominar A minha maneira De pensar É muito ruim E obviamente Nós aqui Somos um produto De influência De pessoas Eu não fui formado Pela parede Mas nós somos formados Ou deformados Me perdoem dizer isso Mas é verdade Por pessoas Experiências do lar Experiências da escola De tudo quanto é lugar Sempre tem alguma coisa De pessoa Você vai sempre lembrar E aqui nessa manhã Você vai sempre lembrar De uma frase De algo Que alguém te disse Que naquele dia Foi super importante Para você Ou o contrário Mas graças a Deus E o Espírito Santo Que ele vai só Lavando Aquilo que é ruim Ele lava Ele vai lavando Ele te constrói Mas é tão bom Você conviver com pessoas Que te encorajam Te dão uma palavra Numa época Da tua vida Que te dá um conselho Que você fala Meu Deus Você jamais vai esquecer Não é verdade? Mas são pessoas Então Popularmente O que a gente fala O que está fazendo A tua cabeça? Eu já falei Essa aqui Outras vezes Mas eu vou trazer A tua lembrança Mas alguém Disse que Eu e você Seremos As mesmas Pessoas Daqui a cinco anos Exceto Por duas coisas Então veja Exceto Por essas duas coisas Que nós vamos falar Ela vai mudar A tua vida Daqui a cinco anos Se não Você será a mesma pessoa Primeira coisa Pelos livros Por aquilo que nós lemos Não dá Para ficar Todo dia Lendo lá O povo Antigamente Tinha isso Rapaz Eu lembro Que eu trabalhava Ali no hospital Da polícia Eu saia A pegar o metrô Quando eu passava Ali perto da Tem uma praça Que tem logo aqui Esqueci o nome dela Mas enfim Aí ia pegar o metrô Lá E tinha uma banca Lá Eu saia cedo Ia trabalhar E tal Pertinho Rapaz O lado da banca De jornal Onde tinha notícia Ruim E sangue Estava lotado Aí você vê O cara já para ali Naquele hábito De ler Aí vai ler todo dia Imagina Depois de um tempo Como é que as pessoas Estão Tremendo de medo Tomando remédio Então Então é muito importante Nós temos hoje Gente No meio Hoje Da igreja Do Senhor Há tantas literaturas Que edificam De cima a baixo Que falam alto Eu me lembro Uma vez Um rapaz Que disse para mim Pastor Mas eu não estou Acostumado a ler Então começa Eu sei que vai dar Nó no neurônio Vai cansar o neurônio Ler duas páginas Três Mas insiste Ele se tornou Um vendedor De livros Sério Durante muitos anos Nos ajudou Aqui na escola Atos E tal Por quê? Porque são pensamentos Se você pegar autores bons Autores cheios Do Espírito Santo Como nós temos aí Não tem livro Aqui ruim não Não tem livro Aqui que o cara Está Viajando Não De forma alguma Então essa é a primeira coisa E a segunda É o que eu vou falando São as pessoas Com quem nós Nos associamos Então nós precisamos Dessas duas Sabedorias Está sempre lendo A palavra Lendo algo Que nos edifica Pensamentos Você está fazendo A escola Atos Cara Está te formando Você está andando Com pessoas De fé Pessoas verdadeiras Não estou falando Pessoas perfeitas Não Mas pessoas Que amam a Deus E buscam a Deus Você vai chegar lá Cara Daqui a cinco anos Você vai ver Uma outra pessoa Está fortalecido A gente acaba sendo A bagagem Daquilo que outros Colocaram na gente Não sei se você viaja Você gosta de bagagem Grande De muita coisa Sendo carregada Mas Aleluia Mas Eu não sei Cara Mas eu acho Que isso é de mulheres Hein Na minha malinha Tu enrola tudo assim Bota as cuequinhas Que as cuequinhas Ainda mais que eu viajo De moto Cara Mas é uma cueca Você usa um dia De um lado Vira ao contrário Vira do outro dia Eita Essa não Pastor Helio Aí eu não recebo Essa não Só estou contando Uma história Mas aí Deis e tal Deis arruma aí Então não Creme disso Creme daquilo Sabão Não sei das cantas Quando você vê Aí eu fui abençoado Abençoado Porque eu tinha que passar Do aeroporto E ir para o hotel Ali que estava pertinho Ah tem uma passarela A primeira eu tive que levar Falei Jesus Me dá graça e força Nesse momento Mas eu não sabia Que o casal Que estava comigo Acabou alugando um carro Aí agora na volta Eu dei graças Eu olhei para a passarela Falei Jesus obrigado Você me livrou da passarela De ter que passar Com essa mala gigante Maravilha Aí está Estou falando de um negócio Acabou saindo na mala Alguém entende isso aí Gente? Você falou que somos A bagagem Nós somos a bagagem É Olha Tadinho Nós somos a bagagem De outros Eu sei também Há muitas pessoas Danificadas hoje Por dentro Por causa De associações Até mesmo Que não poderiam sair Vieram de um lar Super dispuncional De um ambiente Onde não Não foi promovido Nenhuma construção Em termos de caráter Em termos de responsabilidade Comprometimento Mas eu quero te falar Tu entregou tua vida Para Jesus Ele vai te construir Porque ele É responsável Pela construção Ele mesmo Irá construir A minha Você Eu gosto muito Dessa passagem Aqui Vai em 1 Pedro Aleluia Você está entendendo Isso nessa manhã? Maravilha 1 Pedro Capítulo 5 Pedro está falando No verso 9 Que nós devemos Resistir ao diabo Na fé E obviamente O que acontecia Com a igreja Acontece conosco Também Certos De que sofrimentos Iguais Aos que vocês Estão cumprindo Que vocês Estão se Não Vou ler direito Certos De que sofrimentos Iguais Aos vossos Estão se cumprindo Sobre a face Da terra Espalhada pelo mundo Verso 10 Todos acharam? 1 Pedro 5, 10 Ora O Deus De toda graça Que em Cristo Chamou vocês A sua eterna glória Depois de eu e você Termos sofrido Por um pouco Ele mesmo Jesus Ele há de te aperfeiçoar Afirmar Fortificar E fundamentar Aleluia Ele vai construir em você Talvez aquilo que O inferno promoveu Para desconstruir Ou não construir Ou não permitir Que sejamos construídos E essa é a grande verdade Todos nós Chegamos a Cristo Desviados de caráter Quebrados de caráter Por várias coisas Mas a verdade Chega na nossa vida Confronta De uma maneira amorosa E nós começamos A ter consciência De que aquilo tudo Está errado E assim foi um processo De construção Na minha vida também E na sua Graças a Deus Por Jesus Não é? Mas pessoas fazem E abençoado É aquele Que vive num ambiente De pessoas Que são sábias Pessoas equilibradas Você é um abençoado O ambiente de igreja Deve ser assim Não é? Não se você Vem de um lar Onde você Admira os seus pais Cara Você é um abençoado Então convive Com pessoas Podem nos influenciar Como eu falei E é obviamente De maneira positiva Ou negativa E muitas das vezes As pessoas Elas não percebem O quanto elas Têm sido influenciadas Pelas amizades Que amizade é essa Que não me põe no caminho? Que amizade é essa Que faz com que eu tenha Hoje Revolta contra os meus pais? Eu falo isso Porque adolescente É uma área Onde todos nós Já passamos por isso aí Não é verdade? Então nós temos Que tomar cuidado Então tem muitas pessoas Que acabam promovendo Uma imagem dos pais Errado Porque fala uma pessoa De coisa E tal Aí fala pra você Te influencia Às vezes a gente está dando Uma maior consideração Sabe Tome cuidado Porque Às vezes você ouve algo De alguém Então vamos lá Você ouve algo De alguém Ou alguém está ali Aí uma outra pessoa Te fala algo Sobre aquela pessoa A tendência Da gente ficar com isso Como verdade É altíssima E se fala algo Que é prejuízo Você tende a olhar Aquela pessoa Meio assim Hum Sei não As vezes isso aqui Presta atenção Nessa manhã Você que está me assistindo As vezes isso aqui Que está sendo falado É produto De uma inveja É produto Não verdadeiro Para não dizer Mentiroso Não é verdade O que essa pessoa Está te dizendo A respeito Daquela outra O inferno Promove isso Muito na igreja Onde alguém Fala para o outro Pastor Você tem que tomar cuidado Você não estava Com aquela pessoa Você está sendo contada Você não conhece nada Então você vê Como é que a gente Tem que filtrar Por isso que a Bíblia Fala sobre Nós tomarmos cuidado E não permitirmos Que se desenvolva Aquilo que Popularmente se chama De fofoca Começar a falar De outras pessoas A Bíblia fala Para a gente não Falar de outras pessoas Fechar a nossa boca Aí você fica assim Não A gente tem que saber Não é pastor Pode ser Uma cobra criada Deixa eu te falar Uma coisa Que já vem acontecendo Na igreja do Senhor Tudo que é oculto Será revelado Se tem podridão No momento certo Vai vazar Você já viu Algum Vou falar popularmente Você já viu Algum furúnculo Não furar A dor Que estava ali Oculta Daqui a pouco Vai ser espalhada É assim Que é o processo Eu acabei De no início Essa mensagem Está falando sobre isso Deus julgará A sua igreja É o primeiro lugar E tem acontecido Esse refino Que é importante Alguém está entendendo? Então tome cuidado Com o conselho Que você dá Para uma outra pessoa Não, pastor Hélio Mas o irmão da igreja Está lá há 30 anos Ele participa Desse grupo É líder disso Daquilo outro Ele me deu um conselho Cara, verifica Se o conselho Que ele está te dando Está de acordo Com a palavra Sonda o teu espírito Para perceber Se essa direção Porque por incrível Que pareça Tem muita gente Que quer mandar Na vida dos outros Não, não Isso não acontece aqui Na academia da Fena Ninguém manda E ninguém Quem manda Na nossa vida É Jesus O rei da glória Mas nós deveríamos Ser bons conselheiros Ou se eu não tenho O que falar Não fala nada Por que você tem que falar? Eu não vou dar opinião Opinião não presta Alguém está entendendo Alguém está entendendo Nós temos que tomar cuidado Porque com uma palavra minha Ou um comportamento meu Eu posso desviar alguém A conta vai ficar No meu nome Acabei de ler Uma passagem Que é séria Quer ler comigo? Vai aguentar? Então vamos lá Pelo menos uma pessoa Disse sim Mateus Mateus 13 Então Jesus está explicando Para os discípulos A parábola Do joio Mateus 13 Porque os discípulos Perguntaram a Jesus No verso número 38 Mateus 13 Todos acharam? Pessoal de casa Acompanha comigo aí Não está aí na nossa legenda É um extra O campo É o mundo A boa semente São os filhos Do reino Uhul O joio Jesus falou Eu fui só grifando São os filhos Do dêmon Do maligno Olha aí O inimigo Que o semeou É o diabo Falando do joio A ceifa É a consumação Do século E os ceifeiros São quem? Os anjos Eles vão separar Então vamos lá Verso 40 Pois assim como o joio Ele é colhido Hã? E lançado aonde? Ao fogo Assim será a consumação Do século E não para que não Porque agora Jesus vai fazer um refino Daqueles Que são dele Porque diz assim Mandará o filho Do homem Os seus anjos Que a juntarão Olha só Do seu reino Uhul Veja agora Todos os escândalos Em outras Em outra tradução A palavra escândalo Aqui é pedra De tropeço Você se torna Uma pedra De tropeço Para outros Se desviarem Da verdade É o que vem acontecendo Com muitas lideranças De igreja Olha Olhem para cá Não é só no Brasil não No mundo inteiro No mundo inteiro Não faz ideia Do número de pessoas Desviadas do evangelho Por causa de comportamentos Como esse E Jesus está colocando Ele vai ajuntar Todos os escândalos Aqueles que se tornam Pedra de tropeço Para outros Para desviarem da fé Os que praticam A iniquidade Que vivem Uma prática Afastada da verdade Não comprometido Com o que está escrito Eu vivo A minha maneira O que eu quero O que eu acho E vamos fazer Com o que Com eles É só ler aí Porque esse verso É sério Por isso que eu amo A palavra Deus é sério Gente Ele é sério E os lançarão Na fornalha acesa Ali haverá choro E ranger de dente É um lugarzinho Agradável Não estou entendendo São filhos De Deus É o trigo É mesmo Eu quero te falar O trigo Que sou eu E você Está sendo refinado Nos dias de hoje É exatamente isso Por quê? Porque está terminando Jesus está voltando E ele não vai pegar Uma noiva despreparada Ele está preparando A sua noiva Alguém está pegando isso aí? Lembra que eu contei Domingo passado Que Jesus Na última semana Porque isso é uma prova De mostrar Que o tempo Também está chegando Da sua segunda vinda Mas na última semana Ele iria para a cruz Ia ressuscitar Só naquela última semana Ele entra no templo Derruba a mesa Dos cambistas Vamos parar com essa palhaçada Vocês estão fazendo Da casa do meu pai O que vocês acham O que vocês pensam Não é assim Nunca foi Essa é casa de oração O propósito dela é outra Eu vou limpar isso aí É o que Deus vai fazer mesmo Então hoje Deus ainda está dando tempo Para aqueles que se dizem dele Consertarem as suas vidas Não podemos receber isso Como palavra de ofensa Gente Nós temos que receber isso Com grande alegria Porque ainda dá tempo Vou repetir Ainda dá tempo Pior coisa que tem Eu digo isso Eu me converti Eu sabia que eu tinha que sair Daquele lugar Então Tomei a decisão Pior coisa que pode acontecer É você saber De algo que está errado E continuar fazendo Porque ninguém sabe Segura Toma um pouquinho de água depois Mas pensa de maneira séria Com a tua vida Nós estamos lidando Entre a vida e a morte Para a eternidade Ok E o Espírito Santo Ele não vem Para te dar uma gravata E jogar no chão Ele vem te convencendo Há muito tempo De que essa prática Está errada Saia dela onde Se arrepende hoje Pede força O Espírito Santo Ele te dará Imagine Anos Vamos servir a Deus Terminar Chapado de frente Com a escânea Está escrito aqui Não sei se você percebeu Porque se você for ler No início A galera fala assim Mas Não é legal A gente Tirar logo O joio Não Deixa eles Crescerem juntos No final Aí separa Imagina O cara achando Que está numa boa Mas com práticas ilegais Que nós já botamos Vários versos aqui Se você quiser assistir Depois As séries aí Três domingos atrás De várias coisas Que a Bíblia fala Cara isso aí Não faz parte da tua vida Vocês são filhos da luz Não são mais das trevas Vocês andam na luz Tem que se revestir De viver da maneira Comprometida Até o final É demais Jesus paga um preço De um compromisso Tão grande Para comigo Para que eu possa viver De qualquer maneira E achar que um dia Eu recebi a Jesus Eu vou parar lá em cima É ridículo isso aí Essa mensagem Não é bíblica Qual preço que ele paga E eu não vou pagar Um preço por andar com ele Jesus falou assim Eles me odiaram E vão odiar vocês Mas como é que vai me odiar Se eu estou vivendo Como todo mundo Eu estou no mesmo tipo De prática Ninguém vai me odiar Vou até me chamar Para continuar vivendo assim Esse era o momento Fala a Deus Com todo carinho E respeito Que eu tenho pela igreja Vocês sabem disso Eu e a Deise A gente ama vocês demais Mas eu sou sério Não tem jeito Se a Bíblia fala Sobre nós tomarmos cuidados E andar nesse caminho Gente Fazer esse bom combate Da fé Que é um estilo De viver a verdade É porque é sério Não é não? E é óbvio gente A graça de Deus É maravilhosa sobre nós Para nos dar sustento Nos dar força No tempo que você precisa E eu também Lembra que eu falei Sobre correção E Deus está sempre corrigindo Corrigindo a nossa rota É assim mesmo E graças a Deus por isso E o nosso Deus É um Deus disciplinador Não é espancador Ele é disciplinador Ele não é espancador Eu vou repetir mais uma vez Ele não é espancador Ele é disciplinador Ele te constrói Na justiça Mas se eu não faço A escolha De ser construído Na justiça Gente Não vai dar certo Ele não fará nada Na minha vida Que eu e você Não estejamos de acordo Eu me entrego Ao processo De ser refinado De ser queimado E tal Que é isso aí É barro Na mão do oleiro E ele vai só Ui Mas entra Ui Vai só Yeah Vai tirando o excesso Aleluia Essa é a minha caminhada É a sua Alguém diga aleluia Ela é gloriosa gente Maravilhosa Nós sairemos daqui Pessoas muito melhores De caráter Parecidos com Jesus A perfeição É ele Mas andar com ele Nos faz ser aperfeiçoados Diga aleluia Diga aleluia Dessa manhã Quero ler esses versos Na bíblia viva Olha que coisa tremenda Gente Está tudo na bíblia Provérbios 4,14 Não imite os maus Nem siga os passos De quem? Do perverso Meu Deus Ok Vamos Fuja do caminho Gostei dessa primeira palavra Desse verbo aí Fuja Fala para o teu irmão Foge Diga assim para ele Foge que é laço Alguém lembra De um tempo atrás Esse negócio? Chuta que é laço É É mais ou menos isso Chuta que é laço Fuja do caminho Dos pecadores Nem Se aproxime dele É óbvio Gente Não é rejeitar as pessoas Vocês entendam Não vai pra vala Com essa mensagem não Tá? Você tem que trabalhar Está no meio de pessoas ímpias Em tudo quanto é lugar Eu também Mas vamos ser as pessoas próprias No lugar, né? Onde nós estamos inseridos Verso 16 Para terminar Esse tipo de gente Não consegue dormir Se não fizer alguma coisa má Ou levar outros A cair No erro Olhem pra mim A levar outros A desviar do caminho É isso Amém, queridos?